Então, ele vai ganhar muito dinheiro com essa foto, com essa imagem. Ele fala português também, ele vai fazer entrevista em português. Não fala português. Ele vai ganhar muito dinheiro com essa imagem bonita, assim. Segura, tira a mão rapaz, tira a mão. Ele tá filmando. Não, mas esse é Chilo, é Marco. Olha pra ele. Então, Lucas, como você gosta das práticas até agora? Como vai a semana para você? Como é que você tá gostando do treino? Como é que tá indo pra você? Ah, eu acho que comecei meio um pouco apagado em relação à estrutura do evento e do clube. E a ficha não caiu um pouco lá no começo, mas agora eu tô conseguindo saber de como vão as coisas. Eu tô conseguindo entender agora de como vão as coisas. Quando ele primeiro chegou aqui, ele tava meio que se acostumou, sabe? Como é que os Estados Unidos praticam, com as coisas e tudo isso. Mas agora ele tá pegando rápido e ele tá pegando a velocidade agora. Certo. Como você gosta de jogar com os outros jogadores no time? Você gosta de estar jogando com outros jogadores no time? É, eu gosto porque... Já o nome já diz, né? To me work. Todos têm sua qualidade, são bons em seus países. Então, tá sendo uma experiência muito boa de lá. Ele realmente gostou. Eu sei que ele é um time global, sabe? Ele é o melhor jogador para cada país, sabe? Às vezes eu tenho dois jogadores para cada país, então ele realmente gostou. Porque ele sabe que ele é um dos melhores. Para as pessoas que não conhecem você, qual tipo de jogador você se descrever como? Para as pessoas que não te conhecem, como é que você se descreveria como jogador? Um jogador... rápido para mim, para o meu tamanho. Boa envergadura. Com alguns fundamentos bons que eu gosto de poder contribuir mais na defesa. Ele é um jogador, um jogador rápido, que pode ajudar a ter a defesa, com a sua espécie de vingos, com a rebondação e a defesa. Ele tem alguns moves que vão conseguir as pessoas fora da guardia. O que significa a oportunidade de jogar em uma prática de treinamento de NBA? No sábado, em uma sábado de NBA, ir para o jogo de Lakers no frio. O que significa isso para você? O que significa para você estar podendo treinar dentro do centro de treinamento do Portland? Sexta-feira agora você ir no jogo do Lakers. O que significa isso? O que significa que não está sendo em vão o trabalho que estou fazendo desde quatro anos, quando comecei a jogar. Hoje? É, digi. Ele está dizendo que está pagando todo o trabalho que está fazendo durante quatro anos, desde que comecei a jogar basketball. Então, ele está tendo um pouco de sensação sobre o que é que está aqui nos Estados Unidos, e como tudo funciona aqui. Mas parece que eu quero estar tão longe de ele, e agora parece que ele está ficando mais perto. mais para o produtório. O que é sobre os seus planos para os próximos anos? É uma oportunidade para você mostrar para as pessoas da NBA que você deveria estar jogando na NBA? Você acha que isso daí é... Quais são os seus planos para os próximos anos? Aqui é uma chance de você... Você vê aqui como uma chance de estar mostrando para os jogadores, para os scouts da NBA que você pode jogar aqui na NBA? Acho que sim. Acho que estou dando o meu máximo. Posso dar o melhor, com certeza. Mas estou em busca disso. Que possa ter uma oportunidade no futuro. Ele disse que a razão para ele estar aqui é tentar ter o máximo de exposição que ele puder. Eu quero dizer, ele está fazendo o máximo que ele puder para mostrar que ele pode ser um bom jogador no futuro. E isso é o que ele vai estar trabalhando. Quantos nomes diferentes você tem Lucas? Nós vimos Lucas Riva, Lucas Bebe, Lucas Nogueira... Não, quantos nomes diferentes você tem? O que você chama a sua mãe? Como sua mãe te chama? Bebe. Bebe. E qual o nome é oficial que você quer que as pessoas te chamassem quando escrevem sobre você em uma jornada? Como é que você quer que as pessoas, quando vão escrever em um jornal, como é que você queria que as pessoas te chamassem? Ah, tanto faz, porque as amizades, todo mundo está acostumado a chamar de bebê agora, então eu escrevi bebê ou Lucas. Ele disse que não significa que todo mundo o chama bebê, então não significa Lucas bebê, ele está bem. Ok, ótimo. Lucas, muito obrigado e boa sorte no resto da semana.